As vezes me pergunto se eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Faço um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter É me esquecível para amar Mais que uma história pra viver O tempo parece dizer Eu não me deixe mais Nunca me deixe Quanto mais longe possa estar É tudo o que eu quero pensar Não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem sobre a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você E assim profundamente meu É que pensar que existe a Deus Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe Já não preciso nem dizer O quanto eu me apaixonei Não, não me deixe mais Nunca me deixe E vou dizer porquê E vou dizer porquê Se existe o céu Inesquecível em mim É você Digo então Onde possa estar É tudo o que eu quero pensar Não, não me deixe mais Nunca me deixe Se eu não tiver você A dor sempre vai estar Preso em meus olhos Inesquecível em mim Olha a estrelinha